Sites de streaming esportivo são tirados do ar pela ACE. A pirataria é um dos principais problemas que os serviços de TV por assinatura e streaming enfrentam no mercado atual. E às vésperas da Copa do Mundo no Catar, que acontece no Catar este ano, os sites piratas, especialmente os esportivos, podem se tornar um problema maior para as empresas. Com isso, em uma operação realizada pela Alliance for Creativity and Entertainment... 42 portais do tipo foram tirados do ar. A ACE é um conglomerado que reúne mais de 30 empresas do entretenimento e do estúdio de cinema de todo o mundo, onde atuam para proteger os lucros de materiais que são protegidos por direitos autorais. Entre as companhias que fazem parte deste grupo, os mais conhecidos são a Amazon, a Apple, a NBC Universal, Netflix, a Sony Pictures Entertainment, a Paramount e a Walt Disney Studio e o Walner Bros. O conglomerado anunciou que encerrou mais de 40 sites de streaming de futebol, onde todos operavam de maneira ilegal e transmitiam diversos jogos de todo o mundo ao vivo. Segundo a ACE, abre aspas, eles tiveram aproximadamente 308 milhões de acessos nos últimos seis meses, fecha aspas, ponto. A ACE conseguiu confiscar os domínios que eram utilizados por esses sites piratas para fazer as transmissões e assim retirá-los do ar. Segundo o relatório do conglomerado, grande parte desses portais de streaming piratas eram operados por um argentino. O principal foco era conseguir garantir o tráfego vindo da própria Argentina. Então tá aí, né, o combate à pirataria continua pela ACE, que é a Alliance Creative Entertainment, que é formada por 42 empresas aí de cinema internacional, nacional, mundial aí. Então combate na pirataria por conta aí da Copa do Mundo, no Cata 2022. Notícias completa do minhooperadora.com.br